Já está disponível para consulta o resultado dos recursos para atendimento especial em nome social dos participantes do INSEJA, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Os inscritos podem conferir se as solicitações foram aceitas por meio do sistema do exame. O INEP aplicará as provas para o ensino fundamental e médio no dia 28 de agosto em todos os estados e no Distrito Federal. Para acessar algumas das principais informações sobre a participação no exame, a pessoa precisa utilizar o login único de acesso à plataforma Gov.br. O INSEJA é destinado a jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade apropriada para cada etapa de ensino. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Roberta Lopes.